Aconteceu E novamente estou aí Estou lá por favor Parece toda a nossa boca aí Não tem tempo ir E qualquer hora é hora Eu vou cantar e cantar agora Estou a vermelha e branca Que me deram E é o olho da esperança E não faz uma sua voz E vai eu sim A alegria de vocês Acertando com os contas de vocês E vai eu sim A alegria de vocês Acertando com os contas de vocês